Vamos, vamos levantar a mãozinha em quem já teve um relacionamento abusivo? Relacionamento abusivo! Eu vou levantar uma lá... Ainda bem que o meu tema é o do tênis negro, né? Vamos, vamos levantar a mãozinha em quem já teve um relacionamento abusivo? É uma coisa muito recorrente, mas geralmente você não sabe que você tá num relacionamento abusivo. Uma parte de você sabe, mas você meio que não sabe ao mesmo tempo. Eu não sei se eu consigo definir sem dizer ações abusivas, mas eu vou tentar. É um relacionamento que não te permite ser quem você é. Eu acho que eu resumiria assim. É uma pessoa que acha que tem poder sobre você. Que ela acha que ela é tua dona e ela pode mandar e desmandar na sua vida, enfim. E dizer como você deve agir ou não. Porque só de você falar isso das ações me fez lembrar um momento que eu tava até nessa casa, por sinal. E eu estava com meu namorado e eu sou a pessoa que vai usar roupa curta e vai usar decote. Pra mim, isso é um ato político. Sim. E eu gosto de me mostrar mesmo. Então, junto as duas coisas. Então, aí teve um dia que a gente foi pro cinema. A gente foi até assistir 50 tons de cinza e o meu namorado da época tava aqui. E eu saí com shorts branco muito curto. E ele perguntou, você vai sair com essa roupa? Eu falei, não, eu me arrumei pra ficar em casa. Falando em roupa... Falando em roupa... Por que, mano? Eu comecei a namorar com 15 anos. Um cara de 22. Foi meu primeiro namorado. E aí, eu tava indo pra escola. Eu trabalhava e estudava. Tava indo pra escola de noite com uma blusa decotada. E aí, ele rasgou a blusa no meu corpo. Pra eu não ir com aquela blusa pra escola. Acho que eu fiz uma cara de meme agora, certeza. Mano, acho que eu fiz uma cara de meme total. Rasgou. Minha mãe tava em casa. Meus irmãos estavam em casa. Ele rasgou a blusa. Dentro da sua casa? Dentro da minha casa. Pra eu não ir com roupa decotada. Meu Deus. Ele era muito ciumento. Muito. Eu já fazia teatro na época. Eu faço teatro desde os 14, 13 anos. E ele não queria que eu fizesse alguma cena no teatro que eu tivesse que abraçar algum outro homem, por exemplo. Ele não chegou a me agredir fisicamente. Acho que eu considero uma agressão. Ele me pegava no braço forte. Apertava. Às vezes, me jogava contra a parede. Puxava meu braço no meio da rua. Quando ele ficava muito bravo, ele socava a parede da minha casa. Até saía sangue, assim. Ficava marca na parede. E ele disse pra eu escolher entre ele e o teatro. Hoje eu tenho uma atriz. Formada. É isso. Beijo se você estiver assistindo. Acho que não. Feminismo demais. Feminismo demais. Essa foi a minha experiência de relacionamento abusivo. Né? Então, eu não tenho muitas. Eu estou no mesmo time que você. Tem relacionamentos grandes, duradouros. Ou nos padrões que as pessoas chamam de relacionamentos. E aí eu vou entrar em outra vertente. Que é falar sobre o feminismo negro dentro disso. Eu demorei um tempo pra entender que alguns relacionamentos meus não iam pra frente. Não se tornavam namoros. Por conta de ser negra. Que é uma história do feminismo, da solidão da mulher negra e tudo mais. Dessa coisa de tipo. Nossa, tá muito bom a gente curtindo. Beijando todo mundo. Eu não quero ninguém. Eu vou ficar. É. Não quero namorar sério com ninguém. Vamos curtir a vida. E aí duas semanas depois, um relacionamento sério com o que eu falo. Sempre é o nome da Branca, da franjinha. Assim, super cool. Assim, sabe? Eu passei por isso muitas vezes. E eu só fui perceber isso depois dessas repetições. Depois de descobrir o feminismo. Olhar e falar assim. Ah, então não é normal. Não é o comum isso acontecer. Você é boa pra curtição, mas não é boa pro relacionamento. É, exatamente. Exatamente. Esse meu ex falava pra mim que ele não queria que eu engordasse. Pra eu não ficar com estria e celulite. E falava pra eu usar meu cabelo liso. E não cortar o cabelo curto. Porque ele gostava de cabelo comprido. E o dedo era comprido. Não é que você gosta de cabelo. Não é que você gosta de cabelo. Não é que você gosta de cabelo. Pois é. Mas foi o quê? Foram o quê? Sete anos. Num relacionamento. Na época não se falava disso. Relacionamento abusivo. Não sabia o que era. É, mas ele encrencava com a minha roupa. Eu não era o que ele queria que eu fosse. Ele queria que eu fosse outra pessoa. Porque nem eu sei o que ele queria. Porque eu não sou de decote nem shortinho. Mas mesmo assim, não tava boa. Ele queria que eu fosse do lar. Ele queria que eu cozinhasse. Que eu arrumasse a casa. Jesus! Ou seja, não é você mesmo. Porque a gente não acha uma pessoa dessa, né? Não é? Ele quer mudar outra pessoa. Ele chegava na casa. Eu morava com meus pais. E ele falava mal da casa alegre. Tipo, ah, tem três mulheres e a casa tá desse jeito. Sabe assim? Por que que ele não limpa a casa? É? Porque não é mulher. É verdade. Meu Deus! Sabe assim? E tinha ciúme das minhas amigas. Não queria que eu encontrasse minhas amigas. De infância. Desde os dez anos de idade. Por quê? Porque as minhas amigas iam fazer mal pra mim. Né? Aquela velha história. Eu só quero te proteger. Estou te protegendo das suas amigas malignas. A sorte é que, pelo menos, isso eu não deixei. Eu encontrava com elas independente. Até que uma delas tava pra... casou. E não chamou ele pra ser padrinho junto. Porque mal conhecia. Né? Ele mal... Aí ele ficou full da vida. Que isso não existe. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. E falou. Ou você escolhe. Se você quer ser madrinha dela ou... Ou senão a gente não tem como continuar. Nossa. E eu tô bom. Daí no dia eu falei. Ah, vou ser madrinha. Tchau. Eu fiquei com medo dele ir lá e estragar o casamento. Nossa. E tinha essa possibilidade ainda, né? Mais forte que ele. Nada aconteceu. Ele foi. Mas não estragou o casamento. Ficou lá. Ele era convidado? É. Convidado foi. Ah, tá. Mas... Foi funk, assim. Até você perceber o que você tá vivendo, né? Eu só fui perceber... Acho que há uns dois anos atrás que eu vivi um relacionamento abusivo. Tanto que eu fiquei na dúvida se eu sofri uma agressão física, né? Que eu falei do braço. A gente fica assim... Mas será que era? Ou será que coisa da minha cabeça? Depois que você descobre, né? Agressão física, não. Mas agressão emocional, né? Verbal, é. Psicológica. Psicológica. E assim, na época eu era bem mais magra do que eu sou hoje. Ele me chegou a me levar numa onodera, a fazer um orçamento, isso que... Sabe assim... Gente, isso é muito surreal, né? Pior que não. É. Pior que não. E tipo... A gente não goste antes. Daí... Assim, quando acabou, eu fiquei triste, fiquei arrasada. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo falou. Foi um livramento. Meu pai ficou ali vidiadíssimo. Falou assim... Meu Deus! Ele ficava preocupado. Ele falou, se você casar com esse cara, você não vai ver suas amigas. Você não sabe. Você vai virar uma... Vai virar uma redoma, porque... Nem é aniversário que ele ia comemorar. Era só ele. E é engraçado que... É tudo, né? No meu caso também. Ele arrumava confusão com os meus amigos. Ele era do tipo que não gostava de ninguém. Ninguém. É... Ele não gostava da minha mãe. Ele discutia com a minha mãe. Xingava a minha mãe. Que absurdo. É. O cara era abusivo com todo mundo. Sim. Só que eu não percebia. Meu Deus. Não percebia. E ninguém percebia. Mas ainda tem muita mulher que tá passando por um relacionamento abusivo e não sabe. Mas é difícil sair. É. Quando você tá no meio, você não sai. Você não sai fácil. Quer falar? Você não precisa. Eu não sei. Eu acho que não tem muito o que falar. Elas já falaram tanta coisa. Mas eu não passei nada diferente delas. Eu acho. Acho que é isso. De perceber depois. De ter percebido bem depois. Acho que eu só percebi quando a gente se descobriu feminista, né? Eu percebi junto com elas, né? De ir contando as coisas. A gente fala, hum, isso é abusivo. Mas acho que é a repetição de padrões, né? São as mesmas atitudes, as mesmas proibições, as mesmas coisas. E a gente percebe que o relacionamento abusivo, ele trata-se basicamente de poder. Sim. É exatamente o que acontece no estupro. Sim. O estupro não se trata de sexo, se trata de poder. O homem que quer ter o poder sobre a mulher. Tanto que as pessoas falam, ah, mas se tivesse a castração química, resolvia o problema. Eu falo, cara, tem... Opa! Tem um negócio aqui. Tem gente que estupra com vassoura, com legumes, sabe? Não precisa de um pênis ereto pra você estuprar ninguém. E eu acho que o negócio do relacionamento abusivo vem muito disso. Do, eu posso. E eu acho que existe também um... Um quê? De sadismo. Porque a pessoa percebe que ela tá te torturando. Ela sente um prazer naquilo. E uma forma de prazer no como ela te vê. Sim. Mas sem consentimento, né? É. Sem consentimento. É um negócio que tipo assim... Eu posso... Olha até onde eu posso ir. Ela ainda assim me aguenta. Até nesse momento. Ontem eu li uma matéria sobre uma menina de 15 anos também. Que ela tirou print das conversas do ex-namorado dela. Eles terminaram. Ele mais velho também. E ele falou assim... Se você não falar comigo eu vou divulgar todas as suas fotos e vídeos que a gente tem. Que hoje em dia com a internet a gente ainda tem mais essa arma que eles podem usar, né? E aí ela falou assim... Então vai lá otário. Tipo... Sabe? O lado positivo é que ela tipo assim... Ela aguentou por muito tempo. Mas agora ela tipo... Meio, dane-se. Quando faz. E aí ela tirou print. Aí foi parar até não quebrando o tabu. E aí todo mundo... Obviamente as mulheres unidas jamais serão vencidas. Vamos lá encher o saco do cara no Instagram dele, né? Tipo... E aí seu vacilão? Tá pensando o que? Que eu sou otário. E que bom que ela conseguiu... Tipo assim... Por mais que agora por raiva ele divulgue. Todo mundo já vai saber. Ele vai ser enquadrado. Porque a internet não é um mundo sem lei. Então ele vai ser enquadrado. Vai ser preso. Uma multa. Infelizmente as leis são muito brandas ainda com relação a isso. Mas assim... Impune ele não vai ficar. Como ficaria um tempo atrás. E você vê que o negócio dele de torturá-la... Não era pra só ele ter ela de volta. Era porque tipo assim... Eu posso. É a posse, né? Eu posso fazer isso com você. Eu tenho esse poder de fazer isso com você. Sim. É legal esse negócio de falar do poder. Porque aí isso... Cresce, né? Porque o relacionamento inclusive não é só entre casais. É por isso que tem esse negócio de poder. Ele é em relação de trabalho. Ele é de amizade. Ele é em família. É verdade. É muito maior do que... Não é só, né? Sim. É por isso que é poder, né? É por isso que é o poder. É o que eu mando e você obedece. E tem um padrão, né? Como a Pauline estava falando... Uma vez eu estava conversando com um amigo meu. E ele falou justamente que tinha um relacionamento abusivo. Ele sofria o abuso de uma chefe dele. E a chefe dele falou que era tipo essa... Era um arquiteto, né? E ela era uma arquiteta bem famosona. Dessas que tipo, todo mundo fica lambendo que ela é demais, sei o que. Ele era arquiteto. E ele queria muito agradar ela. Então ela abusava muito desse poder dela. Tipo assim, ele falava... Você é um lixo! Mas desse jeito, tá? Você é um lixo! Você não serve pra nada, sei o que, sei o que. Aí quando ele fazia uma coisa certa e ela elogiava, ele falava... Nossa, olha ela lá. Ela tá me valorizando, sei o que. Aí, não. Você é um lixo! Não, não, não. Aí de repente ela elogiava ele. Não, olha, ela tá me valorizando. É a mesma coisa que acontece com a mulher num relacionamento. Tipo, ele trata... Você é um lixo! Você não serve pra nada! Ninguém vai te querer! Aí de repente ele fala... Nossa, eu te amo! Tá vendo? Ele me trouxe flores. Ele me ama. Olha... A gente tem que se perceber e estar atento, né? Às vezes eu fico pensando que se eu tivesse continuado com esse meu namorado... Se ele não teria chegado a uma agressão mais pesada, sabe? Porque tem tanta mulher... Feminicídio, né gente? Uhum. Tanta mulher que... É, os mulheres são alarmantes. É, que morre. Feminicídio é o assassinato de mulheres motivado pelo simples fato delas serem mulheres. A lei do feminicídio, ela é de 2015. Então, são crimes praticados por companheiros, ex-companheiros ou conhecidos da vida. Mostram que as mulheres negras são as principais vítimas de feminicídio e que as mulheres trans, as mulheres lésbicas e as trabalhadoras sexuais também são vítimas desse crime. Então, se você, por acaso, testemunhar a agressão contra uma mulher, mesmo que você não conheça as pessoas envolvidas, denuncie, meta a colher sim. Você pode estar salvando a vida de uma mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.